Olá, tudo bem? Vem aí uma série imperdível no nosso canal no YouTube. Palavra de Luz e Vida. Eu te dou a minha palavra. Melhor do que novela. Melhor do que série da Netflix. Melhor do que até a casa de papel. É a história do livro de Samuel. Eis aqui o menino por quem orei. E o senhor ouviu o meu pedido? Você ficará impactado com os personagens. E como que as histórias vão se cruzando para que aconteça o desígnio de Deus. Aquilo que eu estou pedindo, meu pai, será para a honra e glória do teu nome. Aquilo que eu estou te pedindo, meu Deus, é para que as pessoas vejam o teu poder na minha vida. A cada vídeo eu atualizo a mensagem para a nossa vida concreta do dia a dia. E lhe dou uma garantia. Essas mensagens irão impactar positivamente a sua vida. A sua hora vai chegar. O teu milagre vai acontecer. A sua vida vai mudar. Deus vai lembrar de você. É uma série para assistir, pensar, mudar e divulgar. Quem vai te dar a vitória não são as pessoas, mas é o próprio Deus. A nossa estreia é na primeira segunda de maio, dia 4, às 20 horas. Marque na sua agenda. Os nossos vídeos sobem para o nosso canal toda segunda, quarta e sexta. Três encontros por semana, às 20 horas. Faça com Deus um voto, faça com Deus uma promessa e leve isso a cabo. Leve a sério a sua oração, porque Deus te leva a sede. Palavra de luz e vida, levando até você uma mensagem de fé. Assim como Deus mudou a história de Ana, Ele pode mudar também a tua história. Palavra de luz e vida.